Mesmo com o sindicato sob intervenção, a categoria conseguiu se unificar e desenvolver estratégias para seguir mobilizada. Em escala nacional, os bancários promovem manifestações que reivindicam questões ligadas tanto à categoria quanto à política brasileira. Em meio à campanha pelas eleições diretas para o país, os funcionários do Banespa conseguem fazer-se ouvir para eleger seu conselho de representantes e de um diretor representante com direito a voz e voto na diretoria do banco. Passeatas e paralisações seguem marcando as mobilizações dos bancários, que eventualmente conquistam o acordo que derrota o Decreto-Lei 2065. Contudo, o acordo não alcança os funcionários do BB, cujo pagamento segue sujeito às diretivas da Comissão Nacional de Política Salarial. Os bancários de São Paulo entram na primeira greve desde 1979. O TST, então, concedeu 100% do INPC a todos os funcionários. Nesse cenário, o Ministério do Trabalho anuncia eleições para o sindicato. Uma única chapa de oposição se organiza em convenções e vence as eleições em março de 1985. A chapa resistência, encabeçada por Luiz Gushken. Após 20 meses, chegava ao fim a intervenção no sindicato, mostrando a importância do trabalho, da luta e da representatividade junto da categoria.